E tem início amanhã o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar Bolsonaro inelegível até 2030. Uma ação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, acusa o ex-presidente de usar a estrutura da presidência para atacar o sistema eleitoral, entre outros possíveis crimes. A repórter de Rana Rodrigues conversou com especialistas para entender o que esperar desse processo. Hackers ficaram por oito meses dentro do computador do TSE. Eles poderiam alterar o nome de candidatos, tirar voto de um e mandar para o outro. Parecem aquelas fake news absurdas enviadas em algum grupo de WhatsApp por gente desinformada ou mal-intencionada. Mas essas frases, absolutamente sem nexo, foram faladas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em uma reunião com embaixadores. Para piorar, existem provas. Na época, o encontro foi transmitido pela TV Brasil e redes sociais do Planalto. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também. Acusado de utilizar a administração pública para espalhar e replicar notícias falsas e desinformação sobre as urnas e influenciar no resultado das últimas eleições, Bolsonaro pode ser condenado pelo voto de maioria simples do Tribunal Superior Eleitoral, formado por sete ministros. Nessa ação em específico, o que está sendo investigado é o uso da máquina pública, o seu abuso de poder enquanto presidente da República, ao convocar de maneira institucional uma reunião com diversos embaixadores para tentar atacar o nosso sistema eletrônico de votação. E é importante a gente ressaltar que essa conduta não é a única que está sendo investigada no bojo dessa ação. A disseminação de fake news, os francos ataques também às instituições da República, os ataques aos ministros, às cortes superiores, a perspectiva é que seja declarada a sua ineligibilidade em virtude da robustez das provas que nós temos colacionadas nos autos. Então, desde o convite, a reunião propriamente dita, que depois foi replicada pelos canais institucionais da presidenta da República e utilizada na sua campanha eleitoral, e as próprias declarações públicas de Jair Bolsonaro, que independem de prova. A gente fala que fatos públicos e notórios, inclusive, independem de prova. Caso o tribunal decida pela condenação de Bolsonaro, o tempo de ineligibilidade é de oito anos, ou seja, ele ficará de fora de pelo menos quatro eleições. A avaliação do cientista político Paulo Nicoli Ramírez é de que isso impacte a extrema-direita, mas não a ponto de desmontá-la de forma definitiva. E essa visão mais à direita, melhor dizendo, ela pode continuar existindo com ou sem Bolsonaro, uma vez que há toda uma influência de alguns segmentos evangélicos mais conservadores e antidemocráticos, assim como também algumas alas das Forças Armadas, a chamada bancada da bala e a bancada ruralista, que ainda tenderão a criar novas figuras, o que a gente não sabe é se essas figuras políticas que venham a disputar eleições terão o mesmo peso e popularidade que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro já começa a adotar por estratégia um discurso de perseguição política. Mas é preciso deixar claro, o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição independente. É importante a gente refletir sobre o fato de que o TSE é uma instituição independente. Ela não tem relações formais e diretas com o poder executivo, com bancadas de esquerda. E desde a década de 30, com Getúlio Vargas, a justiça eleitoral foi criada exatamente para evitar fraudes e evitar que, através das eleições, se contestem os resultados dela com a intenção de produzir golpismos.